Oi! Eu não quis ainda o livro do Azul. Oi? Como é que eu faço o livro do Azul? Como é que você faz? A prova é usar esse agora, o de espanhol. Você tá sendo um livro de espanhol? Trouxe. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse, o vermelho. Aí vocês vão colocar aí na página... Na página 72. Como é o 72? 72. 72. Isso aí. 72. 70. 72, 73. Você. Isso. Esse assunto a Pró também já deu. Quem lembra? Eu. Mas antes, vamos fazer a oração? Vamos. Vamos? Papai do Céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família. Iluminei a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Amém? Amém. O que é que tem aí nessa página aí? O que é que vocês estão vendo? Estão vendo galinha, vaca, pepô, pato, cavalo. Papinho. Isso. Esses animais a gente encontra onde? Na fazenda. Isso. Na fazenda, no campo, chácara, não é isso? É. Então, esses animais aqui são os animais do campo. Tá? Aí, agora, a gente vai aprender eles em espanhol. A Pró já deu uma aula dessa, não foi? A Pró só vai revisar para poder entrar em um assunto novo. Combinado? A vaca, como é que... Quem é que lembra que é a vaca no espanhol? Se pra mim, é a vaca. Bata. A escrita é igual a da gente, não é isso? Da mesma forma que a gente escreve no português. Mas a pronúncia é o bata. Tá? Agora, galinha. Quem lembra como é galinha? No espanhol? Galinha. Galinha. Isso. No espanhol, galinha. Isso aí. E o porco? Cerdo. 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 Isso. O porco no espanhol é cerdo. Hum. Pato. E o pato? Pato. Pato também. Isso. Pato. Pato também. E o cavalo? Cavalo. 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 Isso. Vamos de novo. Agora a pronúncia vai falar. Só vocês. Tá certo? Vamos lá? Vaca. 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 Galinha. 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 Porco. Cerdo. 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 Hum. E cavalo? Cavalo. 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 E pato? Pato. Hum. Qual é o animal preferido de vocês aí, desses aí que tem aí? Qual é o animal preferido de vocês aí? É pato e galinha. Eu prefiro o... Cavalo. Eu prefiro o porco. O porco? Eu prefiro mais o pato. Você prefere o pato? Prefiro o cavalo. Você prefere o cavalo? Já andou de cavalo, Davi? Não, mas eu já andou de cavalo. Mas não pode sozinho, tá? Não pode. Sozinho não pode, não. A Pró também nunca andou de cavalo, não. Aí a Pró passou a tarequinha, não foi? Vocês responderam. E a página 76? Olha aí pra Pró se vocês fizeram. A página 76. Os 7 e os 6. Não. Não, vamos fazer agora? Eu já assisti há muito tempo. Os amigos que não fizeram, eles vão fazer agora. É isso. Aí, no fundo do livro de vocês, na página 113. Quem lembra como é o 113? Como é o 113 aí? Isso, o 1 e o 3, né? Tem vários bichinhos aí que são as figurinhas. Super legal. Vamos colar agora as figurinhas no lugar certinho? É adesivo, Pró? Oi? É adesivo? Isso, adesivo. Aí vocês vão colar agora direitinho. O primeiro é a galinha, né? Vamos procurar onde é que tá a galinha aí. A galinha, pra gente colar nos ovinhos. Peço dos ovinhos aqui. Eu vou botar... Eu vou botar daqui, cadê, cadê aqui? É? Tá colado. Colou? Perdeu a página? 7 e 6, 76. Achou, Davi? O cerdo é o cerdo no lugar certinho onde fica a casinha dele aí, ó, onde eles moram. Cola aí direitinho. O pato, o pato fica onde? O pato fica onde? Onde tem os ovinhos aí? Tá vendo os ovinhos aí? Onde fica o nome Galina? Ó, tem um nomezinho aí. Agora o cavalo. Cabalo. Onde é o cabalo? Tem um nomezinho aí, ó. Eu vou pegar o cavalo, ele é gigante. É, ele é... é mesmo, tá bem grande aqui. Cole aí, então. O adesivo dele tá grandão, velho. É. Ó, círculo pronto. Isso, isso aí, grandão. Sabe onde é que vai colar? Onde tem o nome cabalo, ó. Eu sei, Pedro. E agora o quê? A vaca que abata. Onde é que é que ela vai ficar? Botei já. Já sei. Onde ela vai ficar, eu tô pegando agora. Vaquinha. Muita gente. Colaram tudo direitinho? Tá bom. Acabou, Julinha? Tá onde? Oi. Já acabou? Já. E Davi, acabou, Davi? Ainda não, mas eu vou acabar. Isso, a pró espera, não tem pressa. Vi, eu só vou botar o cerdo. Tá certo. Descubra. A ver. Descubra. Não entendo. É melhor dizer. Que desculpa. Estou novi. É melhor dizer. Isso, exatamente, Davi Voltei Pronto, todo mundo já terminou? Então vamos revisar? Só falta botar o pato Oi? Só falta botar o pato Tá, o pato fica onde? No lado No lado Colocou? O Pronto, sabe aquela música do bingo? Tem o que? Sabe aquela música do bingo? Eu já assisti Foi? Então vamos lá Galinha, galina, não é isso? Pato Pato Cavalo, cabalo Porco Cerdo E vaca, bata Tudo certinho até agora? Sim Sim, né? Alguma dúvida? Não Não, né? Aí vocês estão com o livro aí Vocês vão colocar agora na página 78 78 Já coloquei pra lá O que é que vocês estão vendo aí? Eu tô vendo uma menina jogando futebol Nossa, a menina é muito brava É? Futebol O que mais? Tagando Natação Natação Júri 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 O que mais? A Pronto tá vendo mais Na página 79 Júri 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 Ciclismo Ciclismo E o outro? Carreira Corrida Isso aí são o que, gente? Esportes Os esportes Quem gosta de esporte aí? Esportes Vocês fazem algum esporte? Joga futebol Anda de bicicleta Corre Fale, Júlia Eu faço três É legal Oi Eu faço três Eu jogo futebol No futebol Eu sou muito bra Hum Você joga futebol Beca ia falar também O que que esporte que Beca faz? Meu esporte é andar de bicicleta Porque eu gosto muito Hum Bicicleta Muito bom Então aí a gente tem o futebol A natação Judô Ciclismo E corrida Hum Os esportes, né? Agora a gente vai descobrir Esses esportes No espanhol Vamos lá? O primeiro aí é futebol Tá? No espanhol Fala Tá escutando a prova? Sim O futebol no espanhol é futebol Olha Futebol Isso Futebol No espanhol Natação Natação no espanhol é natacione Futebol Isso Judô É judô também Fala da mesma forma Ciclismo também Fala da mesma forma Ciclismo E corrida É carreira Isso Vamos de novo Futebol no espanhol É como? Fute É gente Futebol no espanhol Estão com vergonha, hein? Estão com vergonha, hein? Fute Futebol 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 A ponta do meu lápis quebrou Foi Natação É natacione Natacione Isso Judô É judô também Tá? O ciclismo também É o ciclismo E corrida É carreira Inglês Eu não tô muito Fazer nada Fecha atenção na aula Fecha atenção na aula Então faça aqui O lápis Vamos de novo Vamos de novo Futebol no espanhol É como? Como é futebol no espanhol, gente? Futebol Prestem atenção Estão voando aí, ó Natação Natação Espanhol Natação Isso, Davi Natação Judô 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 E ciclismo Ciclismo E corrida Carreira Carreira Muito bem Aí tem atividade aí Na página 80 Vamos fazer 80 Achei Achou? Achou? Esse aí é bem fácil Vocês vão fazer rapidinho Vocês vão ligar Tá vendo aí? Cada pessoa Arrumadinho Pra fazer o esporte Eles vão fazer o esporte Eles vão prestar atenção E vão ligar Cada um Ao lugar Certinho O primeiro É o que? O que? Esse menino E a menino E a menina tem Corrida Botou? Beca, tá fazendo? Eu já fiz, já Eu também já fiz Tá? Agora O menino aí embaixo Que tá com a bola Ele vai fazer o que? Jogar a bola, né? Onde é que joga a bola? Num campo Não é isso? Ligam aí no campo Ligaram? O da letra Z aí Ele tá arrumado Pra fazer o que? O esporte de judô Onde é? No tatame Tá vendo embaixo aí? No tatame É onde tem As cadeiras? Isso Exatamente Onde tá as cadeiras E a menina aí Que tá aí Tá vendo a menina Com capacete Tudo direitinho Ela vai fazer o que? Andar de bicicleta Que é o ciclismo Vamos ligar certinho Já marcou? E a última Está fazendo o que? Um alongamento Porque ela vai fazer o que? Carreira Não é a carreira? É Então liguem aí Onde tá O lugar da corrida Onde tem aí O caminho da corrida Direitinho Já botei Já colocou? Tudo certinho? Sim Entrou outra pessoa aqui Pronto? Aí a gente já fez a tarefinha Ficou melhor ainda Pra gente lembrar Quais são o que? Onde tem aí Onde tem em espanhol Onde tem em espanhol Onde tem em espanhol Isso Futebol é como? Fute Futebol É Isso Natação Natação Isso Judô Judô E ciclismo Ciclismo E corrida Carreira Carreira Vocês amam fazer a carreira, né? Na escola eu já me via Tudo saindo correndo Aí vocês fizeram a página 80 Em casa Vocês vão fazer a página 81 e 82 Tá certo? Não sei Não escuta não Nem tem mim Pró Oi Ligue a câmera Pró Oi O que vai fazer isso? A senhora tá me ouvindo? Ainda não Ligue a câmera pra pode ver Você tá com o microfone ligado Falta a câmera Qual é a página que você vai ter que fazer nesse livro aí? Qual é a página que eu vou ter que fazer do livro V? Ou do Olímpio Azul? Ah Aê, Rai Agora eu tô te vendo, Rai Peraí Deixa eu aproximar aqui, Júlia Me perda É porque eu não aproveitei das aulas, sabe por quê? Porque no outro dia foi aniversário da minha tia E a gente teve que resolver algumas coisas Foi A prova vai revisar Você já tá com o livro de espanhol? Ah Você já tá com o livro de espanhol? Ainda não, né? Sim, já peguei Já pegou? Não Não Não, minha pró Tá não, né? Não Pronto A prova vai revisar aqui pra amiguinha que chegou, viu gente? Rapidinho Vai, Rai Presta atenção, Rai Minha pró tá abaixo demais Será que é o meu volume aqui? Eu acho que é Ô, Jesus Onde é que aumenta aqui, meu pai? Ah, aqui no volume Esse daqui tá alto Tá todo agora Tá melhor? Tá melhor agora? Me escuta melhor? Não Tá bom Mas se preocupe não Essa aula vai pro plural Ela tá participando do plural? Tá participando Pronto Essa aula eu vou botar no plural Se a senhora quiser Porque a aula ela tá terminando Tá certo Aí se a senhora quiser assistir no plural Tá bem Essa aula vai participar agora das aulas de vídeo Pronto Oi, Júlia Oi, Julinha A página do livro azul mesmo Vai fazer depois 114, 115 Obrigada Oi, obrigada Ô, ô, Rai As nossas aulas Tá sendo todos os dias Às 9 horas da manhã A videoaula Que é o online A aula online É importante que os meninos participem É melhor eles aprenderem mais Tiram dúvida Vê os coleguinhas Então é bom que participe Viu? Tá bem, meu amor Tá me escutando melhor Oi Eu tô fazendo páginas 81 até 83 Tá pra eu confirmar aqui Oi Vocês vão fazer 81 e 82 Isso Livro de espanhol Página 81 e 82 Oi Vou fazer mais tarde Deixa dobrada pra você saber qual é Ó, os outros Só a Rai Rai Tá escutando a Pró? Aham Fique aí Não saia não Que a Pró vai fazer uma revisão com você Os outros podem sair, tá? Beijo A Pró não é vocês Tá Faça um tarefinho e mande a foto pra Pró Tá Rai, fica aí que a Pró vai fazer uma revisãozinha com você, tá certo? Tá Ela falou que vai fazer uma revisão comigo Ó A gente tava estudando em espanhol, Rai Os animais do campo Você lembra quais são os animais do campo? Cavalo Galinha Porco, né? Aí Vaca Se escreve vaca Mas se fala vaca Tá escutando melhor? Não Mas tá bom aqui Dá pra escutar Pró? Olha pra Pró Segura assim, ó Escute Que tá muito baixo Bem pertinho de você o celular Olha pra Pró Ó Aqui, ó A vaca Tá vendo? A gente chama vaca Tá? Mas se escreve vaca Que nem a gente escreve normalmente, tá? Aqui a galinha Tá vendo a galinha? Não, aqui Só tá Gravou com a cara da senhora Pera ainda Deixa eu mudar a câmera aqui Que eu vou filmar pra você Pera aí Aí Agora melhorou, não foi? Não 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 melhorou, não? Não 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 Tá vendo a vaquinha aqui, não? Não Que cravou com a cara da senhora É porque tá travado A cara da senhora Deve ser a internet Que não tava Deve ser a internet que tá ruim Tá vendo agora, não? Tá travado ainda, Pró O seu rosto ficou parado Deve ser a internet Então faz assim É melhor ela assistir pelo plural mesmo A internet deve tá ruim Faz assim, ó Eu gravei a aula Pronto Eu gravei a aula direitinho Vou colocar no plural no instante Aí ela assiste com calma Tá certo Mas a partir da próxima semana É importante que ela participe Às nove horas da manhã Tá certo? Tá certo, meu amor Eu vou ver por que que tá baixo isso aqui Tá amarrado no Jesus, meu pai Alto falante Fala aí agora, Pró Que eu cliquei em alto falante Pra ver uma coisa Tá escutando Ah, eu escutou Eu vou ver outro falante E agora tá vendo a Pró direitinho? Agora não Agora tá travado Tá ótimo Agora a voz Agora Mas a Pró vai falar assim mesmo Você escuta a voz da Pró, então Ó Pró Vaca em inglês Se escreve vaca também Mas se fala bata Fala aí com a Pró Bata Isso Galinha no espanhol É galina Galina Isso Porco no espanhol É cerdo Cerdo Isso E cavalo É cabalo Cabalo Isso E pato É pato também Prato Tá Então vaca, bata Galinha Galina Porto Cerdo Cavalo Cabalo E pato Pato Tá certo? A Pró vai fazer assim Vai fazer um videozinho pra você E manda no WhatsApp Com as imagens direitinho Porque você tá sem livro Tá certo? Certo Aí agora também Hoje A gente estudou sobre os esportes no espanhol Tá certo? A Pró vai falar pra você Futebol É futebol Tá Futebol Natação É natacione Natacione Judô É judô Judô Ciclismo Também Ciclismo Isso E corrida É carreira Carreira Isso Isso Então futebol É futebol 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 Natação É natacione 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 Judô É judô Judô Isso Ciclismo Também É ciclismo Ciclismo E corrida É carreira 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 Certo Aí você pode assistir No plural E a Pró vai fazer um videozinho também Mandando um whatsapp pra você ver as figuras Tá certo? Tá Beijos meu amor A Pró tá com saudades Tchau Beija de ver senhora E abraçada Eu também meu amor Estude bastante Viu? Viu Tchau Tchau Amanhã Nove horas